Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM, tudo aquilo que é feito nos municípios, o trabalho de fiscalização, de orientação dos auditores, dos técnicos, dos conselheiros, dos procuradores também, naquilo que vai ajudar a sua vida, melhorar a sua cidade. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos entrevistar Luiz Eduardo Pires Oliveira Vieira sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele que é coordenador do trabalho aqui no TCM e que está fazendo um levantamento, acompanhando, trabalhando para a aplicação desta lei e está aqui do nosso lado. Nós vamos conversar com ele. Luiz Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Luiz, eu gostaria que você dissesse para o nosso telespectador o que é a Lei Geral de Dados Pessoais, o que que isso é, quando ela foi criada, ela é uma emenda deste ano, gostaria que você explicasse realmente o papel dela. Tá certo. Vou fazer uma breve introdução, então, sobre a lei. Só me apresentando, eu sou o Luiz Eduardo, né, eu sou encarregado pelo tratamento de dados, aqui, de dados pessoais aqui do TCM, certo? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em agosto, completamente em vigor em agosto de 2021. Ela visa o quê? Proteger, tá certo? Os dados pessoais das pessoas. Então, assim, garantir o direito à privacidade, à intimidade, né, evitar colocar em risco a segurança das pessoas. E ela estabelece uma série de regras para o tratamento de dados pessoais, tá? Inclusive pelos órgãos do poder público. Regras para o tratamento de dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes, tá certo? Então, dados pessoais são o quê? Nome, identidade, CPF, foto. Aí, dados sensíveis, dados sobre origem racial, ética, opinião religiosa, partido político, dados biométricos, dados genéticos, dados sobre a saúde da pessoa, orientação sexual dela. Então, a lei visa proteger, né, esses dados, para garantir o quê? O desenvolvimento da livre personalidade das pessoas, né, elas poderem ter direito à privacidade de seus dados. E ela define os direitos dos titulares, uma série de bases legais para esse tratamento, tá certo? Em regra, para poder tratar dados pessoais, as pessoas precisam de consentimento do titular, né, mas a própria lei, ela estabelece algumas exceções para atividades jornalísticas, por exemplo. E, no âmbito do poder público, né, não necessita desse consentimento, desde que seja para tratar, executar políticas públicas, executar as competências funcionais legais, obrigações legais do órgão público, tá certo? Mas o fato do órgão público não precisar do consentimento não significa que ele pode tratar os dados de qualquer forma. Ele tem uma série de requisitos, né, e princípios que devem ser observados por ocasião desse tratamento. Então, basicamente, a lei, ela vem com essa intenção, né, a gente tem na previsão, na Constituição Federal, da lei de acesso à informação, né, Só que a lei de proteção, ela visa dar mais segurança aos dados pessoais, né, principalmente aqueles que têm que ser disponibilizados, compartilhados entre as pessoas, entre os órgãos públicos. Isso não se refere só ao órgão público, essa, né, lei geral de proteção de dados, como a própria nomenclatura, lei geral, ela pega tanto serviço público quanto privado, sistema de telefone, sistema de telefonia, de energia, ela é geral. Aqui no Tribunal de Contas dos Municípios, o que que isso repercute? Por exemplo, se eu, um cidadão, quer pegar algumas informações do tribunal, ele tem que cadastrar, tem que entrar no sistema do tribunal, ou solicitar a corrigidoria, ele fica preservado, o nome dele também fica preservado? Eu tô fazendo essa pergunta, por quê? Pra conscientizar e ver o nosso telespectador que está nos assistindo, o que isso na prática significa. O que acontece é o seguinte, é, o direito de acesso à informação, ele tá previsto lá na Constituição Federal. Então, qual que é a regra geral, Lopes? É, todos, todos os cidadãos, todas as pessoas têm direito de obter informações, certo, dos órgãos públicos, com exceção daquelas informações que sejam o quê? Imprescindíveis da segurança do Estado. Então, a lei de acesso à informação, ela diz, né, quais informações são imprescindíveis, e essas aí podem ser classificadas como sigilosas. E aí, o que que acontece? As informações que possam colocar em risco a vida das pessoas, tá certo? A vida, a segurança, elas não podem ser divulgadas. Em contrapartida, a própria Constituição, a própria lei de acesso à informação, a lei geral de proteção de dados pessoais, ela diz que não é, não tá proibido compartilhar informações. Então, todas as informações que são decorrentes de obrigação constitucional, obrigação legal, que são exigidas pela lei de transparência, elas têm que aparecer nos portais. Então, muitos dados hoje já estão disponíveis lá no portal do cidadão, no portal da transparência, tá certo? O que a lei protege, elas são os dados pessoais dos titulares. Então, os dados do RG, do CPF, das pessoas, né, que se cadastram, por exemplo, no site, né, que tem o seu nome tramitando aqui no tribunal, seja de alguma forma. Então, quando o titular, ele quer exercer os direitos, ele entra lá no nosso portal, no portal da lei geral, ele tem lá um local que ele pode interagir com o tribunal, ele clica, ele digita ali o que ele deseja, o pedido dele vai ficar resguardado, quando ele se cadastra para solicitar alguma informação, isso aí não vai ser divulgado, ele vai ter os dados dele preservados. Existe uma relação direta, então, entre a lei de proteção de dados e a lei de informação, de acesso à informação, né, existe uma relação direta entre essas duas, né? Tem gente que brinca que a lei geral de proteção de dados pessoais é a de acesso à informação por sinal contrário. Na verdade, uma complementa a outra, tá? Porque a regra é a transparência. Só que, no início desse ano, na emenda posicional 115, 2022, né, foi assegurada a proteção dos dados pessoais nos termos da lei. Então, o que que acontece? Existe a regra da transparência, tá? Mas existem os princípios que devem ser observados, né, no uso, no tratamento de dados pessoais, no compartilhamento dos dados pessoais. Então, por exemplo, a lei, ela definiu muito claramente alguns agentes que são responsáveis, alguns personagens. Então, a gente tem o titular de dados, que é aquela pessoa que tem, que é o titular da sua informação, né, então, ela tem o direito de exercer os seus direitos. Existe a figura do controlador, que é aquele que tem poder para tomar as decisões, tá certo? Existem os operadores, que são aqueles que manipulam as informações no dia a dia, esses dados pessoais. E existe a figura do encarregado, né, que, no caso aqui do tribunal, sou eu, que faça o meio de campo entre os titulares e o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque ela também pode intervir nesse processo. Então, todo tratamento que é feito por órgão público, ele tem que obedecer algumas regras. Então, por exemplo, tem que ter finalidade pública, perseguir o interesse público, cumprir obrigações legais, e, principalmente, ele tem obrigação de divulgar lá nos seus sítios eletrônicos suas hipóteses de tratamento de dados, né? Então, ele tem que dizer como que ele trata os dados, dizer a finalidade, por que que ele trata, a previsão legal, né, a forma de tratamento, tá certo? E ele tem, e os órgãos, tem a obrigação de designar o encarregado de dados pessoais, de proteção de dito pelo tratamento. Sim, Luiz, eu quero chamar a sua atenção, telespectador também, que nós vamos mostrar agora uma reportagem do trabalho da Primeira Câmara aqui no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Acompanhe a reportagem. A Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 81 processos na tarde de terça-feira, 12 de abril. Foram aprovados processos de Acreúna, Nápoles, Itarumã, Goiânia, Jatai, Maurilândia, Planaltina e Séris, entre outras cidades. Foram analisados 29 processos do conselheiro Francisco José Ramos, 10 processos do conselheiro Sérgio Cardoso, 23 processos do conselheiro Daniel Goulart e 19 processos do conselheiro substituto Maurício Azevedo, todos da pauta 51. O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin, também participou da sessão. Acompanhe mais informações do TCM na TV Assembleia. Muito bem, você viu aí a reportagem da Primeira Câmara do TCM e também você sabe que hoje no nosso programa nós estamos conversando com Luiz Eduardo Pires de Oliveira Vieira, que é encarregado aqui no TCM de fazer um trabalho com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos conversando como se dá aqui dentro do tribunal. Luiz, para a gente clarear cada vez mais para o nosso telespectador, aquele que está lá na cidade ou está nos assistindo agora ou é um cidadão que quer entrar em contato com o TCM ou ele quer saber como é que o TCM trabalha esses dados aqui ou se ele é um prefeito ou não. É obrigação do TCM preservar esses dados de acordo com a lei? Passar as informações que têm que ser passadas, aquelas informações que são públicas, mas dados pessoais é de responsabilidade do tribunal zelar por eles? É o seguinte, quando a gente fala das hipóteses de tratamento de dados pessoais, então, existem situações que a gente está tratando dados basicamente sobre o regime de direito público. Então, quando o tribunal desempenha suas ações de controle externo, suas ações de fiscalização, está certo? Ele precisa utilizar esses dados pessoais para poder identificar os responsáveis, está certo? Para poder fazer uma diligência, para publicar isso no Diário Oficial de Contas. Então, ele não pode simplesmente omitir o nome da pessoa, da parte envolvida no processo, ou CPF, o endereço dela, porque isso aí inviabilizaria o exercício da sua atividade fim, que é a sua finalidade. Então, cada caso, cada hipótese de tratamento, ela tem que ser realizada de uma forma concreta. Por quê? Todo tratamento, ele tem que ter uma finalidade. Quando a gente coleta dados, tem que ter um nexo de causalidade. Eu estou coletando essa informação para quê? Com qual finalidade? Com qual previsão legal? Para exercer que tipo de competência? Está certo? Agora, isso é diferente, por exemplo, de quando eu estou prestando um serviço à sociedade, e estou divulgando informações nos portais de transparência. Então, olha como que existe uma certa diferença de uma situação em outra. Nos portais de transparência, existe obrigação, pela lei de responsabilidade fiscal, pela lei de acesso à informação, de divulgar informações, todos os atos praticados na despesa pública, em tempo real. Então, você tem a obrigação de identificar o nome, identificar os responsáveis pelo recebimento de recursos públicos, o nome das pessoas que recebem recursos públicos, isso em tempo real. Os resultados de auditorias, de prestações de contas, tomadas de contas, tudo isso tem que ser disponibilizado. Mas, existe como forma de atender, de compatibilizar a lei de acesso à informação com a lei geral de proteção de dados, por mais que os órgãos públicos estejam fazendo isso, obedecer a uma obrigação legal, eles têm que se atentar aos princípios. Então, por exemplo, princípio, você falou da segurança, né? Isso. Tem o princípio da segurança, então, o dado entrou no órgão público. Todos os agentes de tratamento têm a obrigação de garantir essa segurança. Esses dados não podem esvazares, não podem ser compartilhados fora das hipóteses permitidas pela lei, está certo? Existe o princípio da necessidade, então, você tem que tratar ou coletar o mínimo necessário para aquilo que você precisa, tá? E, falando mais nos portais, né? As informações, o grande dilema é, né? Como dar a transparência das informações públicas sem colocar em risco a segurança, né? E a privacidade das pessoas. Então, isso aí vai dar muita discussão jurídica, né? No futuro, no Supremo Tribunal Federal, a gente já tem alguns direcionamentos, já tem algumas, alguns noites, por exemplo, com relação à folha de pagamento, o STF já falou, é para divulgar o nome, né? Dos servidores que recebem recursos públicos, dos agentes, é para divulgar a remuneração, sim, mas é para evitar de divulgar o quê? O CPF, o endereço. Então, nesse caso de folha de pagamento, já existe uma decisão social muito clara, mas isso é um norte, né? A lei geral de proteção de dados, ela estabelece alguns mecanismos de tentar preservar e proteger o cidadão, que é a famosa anonimização, que é quando, sabe quando você faz o VIX e tem um xzinho lá no CPF? É uma forma de não permitir que você esteja identificado. E como o tribunal está trabalhando isso aqui internamente, junto com os seus auditores, junto com as pessoas que estão lidando diretamente com os dados das pessoas, dos agentes públicos? Isso é um processo que começou muito firme, já estava, tinham sendo feitos estudos, mas no final do ano passado foi aprovada uma normativa, tá, pelo plenário, que estabelece o quê? Diretrizes de boas práticas e de governança para o tratamento de dados pessoais, aqui no TCM. Então, essa normativa estabelece regras para o tratamento de dados, as obrigações que os servidores que são, que podem ser considerados operadores de dados têm que cumprir, tá certo? Ações educativas, medidas de segurança e de proteção de dados que devem ser cumpridas, formas de interação entre o titular e o tribunal. O tribunal, depois que fez essa normativa, já operacionalizou o seu portal, com o objetivo de quê? De dar transparência ao cumprimento da lei, de permitir que os titulares entrem em contato, qualquer pessoa interessada em saber sobre a lei geral de proteção de dados, seus direitos, ele entra no site, vai ser direcionado lá para o serviço de informação cidadão e isso aí vai chegar no encarregado e as informações vão ser fornecidas. Além do portal, o tribunal designou o encarregado, a gente tomou uma série de medidas internas aqui que estão em andamento para a inclusão de termos de consentimento no sistema de educação da escola de contas, revisão dos contratos em termos de cooperação, a parte jurídica para adequar esses contratos e convênios com a lei geral de proteção de dados. O tribunal, ele já está, em breve, ele já vai concluir e divulgar o seu relatório de impacto à proteção de dados pessoais, o seu programa de governança e privacidade, basicamente, o que são esses dois documentos? Foi um estudo que foi feito para identificar quais os principais riscos que existem internamente no tratamento de dados pessoais que podem acarretar em danos aos titulares. Então, existem medidas de segurança existentes, vão ser adotadas novas medidas, vão ser definidas ações para garantir que essas medidas efetivamente sejam cumpridas e, inclusive, atribuindo responsabilidades. Então, o tribunal, ele está avançando muito, e, em breve, já estão sendo feitas ações de conscientização dos servidores, em breve, a gente deve começar os cursos de capacitação para poder orientar melhor os operadores. No portal, também, o que a gente tem? A gente tem lá os dados do controlador, os dados do encarregado, a forma de ele estar em contato com a gente, a gente tem essas diretrizes lá disponíveis para qualquer interessado, colocamos legislação disponível sobre o assunto. Então, o tribunal, ele está trabalhando firme para poder implementar a lei geral muito bem, nós vamos acompanhar agora, você telespectador, votação da segunda câmara aqui do TCM. Veja. A segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 55 processos na tarde de quarta-feira, 13 de abril. Foram apreciados os processos da pauta número 54. Presentes, o conselheiro Valceno Brás, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Juni e Flávio Luna, o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Acompanhe as informações do TCM nas redes sociais e no programa TCM Notícias da TV Assembleia. Essa é a votação da segunda câmara do TCM e você sabe, telespectador, que nós estamos falando com o Luiz Eduardo Pires Oliveira Vieira sobre lei geral de proteção de dados. Luiz, dá uma certa tranquilidade para o cidadão, para o gestor, quando ele tem as informações aqui dentro do TCM e saber que o tribunal está trabalhando para preservar as informações que ele tem de dados pessoais. Isso, obviamente, sem prejudicar a fiscalização e a orientação? Exatamente. O grande objetivo do portal, da lei geral, é da transparência, estabelecer uma relação de confiança com o titular dos dados. Lá, no site, a gente divulga de forma pormenorizada as hipóteses de tratamento de dados pessoais aqui no tribunal. Então, a gente fala exatamente o tipo de dado que a gente coleta, está certo? Seja para as ações de controle externo, para os serviços que são prestados à sociedade, para as ações de capacitação aos juricionados, ao cidadão, para as ações administrativas internas. Os próprios servidores do tribunal também têm segurança que os dados deles vão ser protegidos. Não é só o público externo, certo? Então, assim, o objetivo é o quê? É dar transparência, é cumprir a lei, é demonstrar exatamente o que é coletado, para quê, de forma que o titular possa analisar isso e exercer os seus direitos. Porque, qual é o objetivo da lei? A gente não pode coletar dados de forma excessiva, de forma desnecessária, sem uma finalidade específica para cumprimento de obrigação legal ou execução de políticas públicas. Então, esse processo, a partir do momento que a gente operacionalizou a lei, ele começou. Então, tem um longo trabalho pela frente ainda, principalmente nessa questão de anonimização dos dados, de começar a fazer mascaramento de CPF, de endereço, em algumas situações que realmente possa ser... Sim, isso é muito importante para que as pessoas não tenham de maneira alguma seus dados violados, passados para frente e isso é um prejuízo que acontece muito grande. Olha, o Centro Telespectador acompanhou, nós conversamos com Luiz Eduardo Pires Oliveira Vieira, que é auditor de controle externo aqui do TCM, que falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado você, Luiz. Qualquer momento a gente volta a falar mais com informações aqui do Tribunal. Muito obrigado, viu? Olha, você acompanha agora a votação do Pleno aqui do TCM, veja a reportagem. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 48 processos na sessão de quarta-feira, 13 de abril. Antes do início dos julgamentos, o presidente Joaquim de Castro anunciou a presença do presidente da Atricom, o conselheiro César Miola, do TCE do Rio Grande do Sul. Ele veio à Goiânia para um evento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e falou sobre a instituição do Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Fizeram uso da palavra durante a sessão também o advogado Paulo César Pinheiro Caldas, a advogada Eliane Póvoa, o contador do IMAS de Goiânia, Robson Fernando e a ex-gestora Cristina Laval. A sessão reuniu remotamente o presidente Joaquim de Castro, o vice-presidente Daniel Goulart, os conselheiros Sérgio Cardoso, Francisco José Ramos, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Jr., Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e teve acompanhamento pelo Twitter. Veja também mais informações do TCM na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem do Pleno, votação aqui do TCM, da apreciação dos processos das prefeituras, prefeitos, câmaras municipais e agora nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Você fica aqui com toda a forma de entrar em contato com o TCM e na próxima semana com certeza estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.